E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft galera Esse jogo espetacular, sensacional que eu tô muito viciado tá galera Mais um episódio aí pro canal, eu espero que vocês tenham gostando aí da série tá Então brota o like aí se você realmente estiver apoiando o Tubarão, estiver gostando da série aí Vamos botar pra carregar nosso jogo aqui ó galera, vamos botar pra carregar nosso jogo aqui E hoje nós vamos tentar fazer a nossa rede tá galera Todo mundo tá pedindo Tubarão, faz a rede porque as paradas vai parar ali beleza E a gente vai só se preocupar com os caixotes, com os baús tá galera Aquele esbarril lá de cachaça lá, então já chegamos aí ó Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa, tá pedindo pra colocar a tábua ali beleza Vamos pegar aqui uma paradinha aqui ó, dá até pra gente beber uma água aqui ó Vamos beber logo uma água aqui ó, cadê? Dá pra beber água aqui não? Vamos ver aí ó, e não, a gente tem que encher, será? É, vamos ter que encher aqui, joga, botar água aqui ó, pra Pra encher Opa, ó, não, tá vendo aqui Vamos derramar água aqui ó, beleza, agora tá certo Eu tava no lugar errado aqui, vamos beber essa água aqui, show Vamos ver se essa carne aqui ficou legal aqui ó galera, essa batatinha aí ó Vamos colocar a tábua, vamos pegar a batata e Vamos comer ela agora, show de bola Estamos com a vida maneira aqui Cadê a nossa caminha galera, cadê a nossa caminha aqui ó Vamos deitar aqui, show Pô, apertei o talho aqui Ah, tô no baú, na verdade tô no baú, tá? Porque ficou meio escuro aqui pro tubarão aqui Então, eu fiquei no baú aqui, beleza Chegamos aí ó, show de bola, beleza Tá vindo um barrilzinho aqui ó, pra gente aqui ó, vamos pegar logo ele ali ó Oh, não pode deixar passar não, pega ele Barril, barril é barril né galera, barril é barril, show de bola Se o tubarão vier, olha lá, passou um barril lá né Tá maneiro, tá maneiro, vamos fazer as paradinhas aqui ó galera Aqui tá tudo, a gente tem que fazer de ponta a ponta aqui A gente tem que recuperar essas paradas aqui também né Mas vamos lá galera, vamos lá na nossa Na nossa mesa aqui ó A parada tá toda desestruturada aqui Eu tenho que dar uma ajeitada aqui ó Olha isso Eu tenho que dar ajeitada aqui pra gente poder fazer Vamos botar um abrir aqui galera Ó, aqui tem as paradas pra prender aqui Beleza, show que eu já tinha feito, beleza Eu tinha botado o prego ali Aqui é a parada da rede, tá galera A parada da rede aí, beleza, show de bola Vamos ver como é que funciona aqui a rede galera A gente precisa de prego, beleza Corda, caraca, corda a gente precisa de 8 cordas, beleza Show de bola Vamos ver aqui como é que ficou aqui ó galera Vamos ver como é que ficou aqui Mais, anti, caraca que eu joguei aqui galera Que eu joguei aqui ó Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos botar um andar aqui ó Aquele barril ali não vai passar não Não vai mesmo galera Não vai mesmo passar o barril pelo tuba Beleza, vamos lá, vamos Vamos botar uma água aqui pra gente Outro baú aqui ó galera Outro baú aqui Pega ali ó, que ele vai querer sair Ih, rapaz Pega ali ó, show Aí sim tuba, aí sim Vamos lá galera, vamos lá O que a gente vai fazer aqui ó Vamos na batata aqui ó Já vamos botar uma batata pra passar aqui E o copo de água né galera O copo de água aqui ó Vamos encher, tá vindo outro barril ali hein galera Tá vindo outro barril ali E a gente tem que botar pra encher rápido aqui E vamos lá pegar ele galera Vamos lá pegar ele aqui ó Não dá nem que jogar o anzol aqui Mas vamos que vamos, tá galera Vamos ver por onde que vem as paradas Tá galera, as paradas vêm por aqui Então vamos lá na nossa rede lá Ah Dá pra virar a rede galera Agora eu não sei se Vamos deixar aqui Vamos deixar a rede aqui Vamos deixar a rede aqui Beleza Então vamos fazer o seguinte aqui ó Vamos apertar a rede aqui E agora a gente vai numa Vamos colocar uma parada aqui galera Ó Ah, pra proteger né Pra proteger Isso mesmo Show de bola Vamos tentar fazer outra rede galera Vamos tentar fazer outra rede aqui Vamos ver, a gente precisa de taba Corda a gente tem Corda tem Prego tem Vamos criar aqui ó Show Outra rede galera Outra rede aqui Sete aqui ó Ah moleque Taba a gente tem pra fazer ali A taba ali Vamos ver aqui ó Tem Beleza Tão protegendo aqui né galera Será que a gente andar aqui cai? Não cai galera Que isso que é lindo ó Tô pegando a manha da parada hein galera Tô pegando a manha da parada aqui Vocês tão ligeiros Tão ligados aí que o tubarão Tô pegando a manha aí Eu vou beber essa água aqui Vamos pegar aqui ó Show Beleza Essa batata aqui precisa de madeira galera Essa batata aqui precisa de madeira Mas vamos encher de água aqui primeiro Beleza 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 ó Tô começando a fazer as nossas primeiras E ele vai cair na rede? Será? Vamos ver Caraca moleque Ha 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 Moleque O tubarão tá ficando esperto Graças a vocês aí Tá dando dicas aí Valeu Eu tô lendo o comentário de geral Beleza Tô lendo o comentário de geral aí ó Pega essa madeira Pega essa daqui ó Show Pega essa daqui também ó Beleza Isso aí garoto Folha Vamos pegar a folha aí ó Vamos pegar a folha aí Tá bonito Nossa rede tá prontinha Beleza A folha vai cair ali ó Na nossa paradinha Eu tô fazendo aquela proteção ali galera Porque falaram pra mim Colocar aquilo ali Pra evitar dos tubarões Pegar aqui ó Tá galera Vamos lá Cadê ele? Ih rapaz Caí na água rapaz Que que é isso? Hi 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 Vambora tuba Vambora Caraca o tubarão vai atacar a gente Cadê? Cadê? Ih eu tô caindo pra baixo aqui galera A gente fica meio assustado aqui né Subir Olha lá galera Se eu não boto a parada de De madeira ali ó Tá vendo? Já ia levar a nossa Nossa rede galera Já ia levar a nossa rede aqui ó Não dá pra fazer Que a gente não tem tábua tá? Então vamos lá Tá chegando tempestade hein galera Tá chegando tempestade aí Beleza Show Ah então a gente tem que fazer As paradas aqui ó galera Tem que fazer as paradas aqui Beleza Vamos pegar aqui Show Dá pra ficar mais de um item ali galera Deixa no comentário Se dá pra ficar mais de um item ali ó Olha isso Madeira aqui pra gente Até essa parada aqui pra gente Ih moleque Tá ficando Tá ficando top hein galera Tá ficando top aí Vamos coletar essa Essa batata aqui Vamos lá Vamos comer aqui Pra gente poder ficar da hora E vamos colocar outra batata lá né galera Vamos colocar outra batata lá Show Precisa de madeira Não precisa de madeira Cadê galera? O barrilzão aqui ó Show Show de bola Cadê? Cadê? Pega aí ó Peguei? Nem vi se eu peguei galera Nem vi se eu peguei Vamos lá Vamos beber essa água aqui Beleza Enche aí De água nós estamos legal né galera Agora tá faltando a gente Beleza Tem plástico aqui ó galera Tem plástico aqui Vamos lá Vamos lá Pegamos Show Ih moleque A tempestade aqui galera A tempestade aqui comendo solto Beleza 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 A gente tem que fazer Pegar madeira aqui ó Pra fazer a rede hein galera ó Show de bola Então Toda que a gente fizer aqui galera A gente vai pegar ali Vai fazer E o que nós vamos fazer aqui galera? Antes dá pra fazer outra rede aqui ó Vamos ver Outra rede aqui Tá Corda A corda a gente faz com folha galera A corda a gente faz com folha né Beleza Cadê? Cadê a rede? Outra redinha aí ó galera Outra redinha aí Vamos lá Beleza ó Tá ficando bonito aqui Nossa parada aqui hein galera Tá ficando bonito aqui Nossa parada aqui Hi 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 Moleque Tá caindo as águas galera Tá chovendo Tempestade Que isso Vamos colocar a tábua lá galera Vamos pegar aqui ó Cadê os cinco aqui? Beleza O copo O bom do copo Com o copo Eu tenho que colocar a tábua aqui Colocar a tábua galera O bom do copo galera Ih opa Vamos encher aqui Vamos beber Show O que que acontece? O copo ele fica direto né galera O copo ele fica direto Vamos pegar a nossa lança aqui Quando tiver assim a gente vai na nossa lança aqui hein galera Tempestade aí Boladona né Vamos pegar a batata aqui ó Vamos pegar a batata aqui É no set Vamos comer ela Vamos ver Vamos descer essa beterraba aqui galera Vamos descer essa beterraba E a gente joga a beterraba ali Vai precisar de madeira? Não Não vai precisar de madeira Beleza Ó Ó galera Ó quanta coisa aqui pra gente coletar Ah só dá pra pegar de um em um hein galera Só dá pra pegar de um em um Beleza Ó tá Tá pequenininha aqui Mas a gente Vai de boa né Ó Ah pego Fica os dois presos galera Fica os dois presos aí Beleza Ah quebrou nossa Nossa anzol aqui Nossa É nosso anzol aqui Quebrou Beleza Vamos ver se a gente consegue criar outra corda Vamos ver Outra corda não Outra rede né galera Outra rede aqui ó A gente precisa de tábua Tá galera Precisa de tábua Caramba Tá uma tempestade horrível aqui galera Horrível Não dá pra enxergar nada Dá pra enxergar nada Beleza Ó Pega aí Show Não vem barril Não vem nada Que isso rapaz Que tempestade louca é essa cara Ficou aí Pris aí Show Subiu demais Moleque Não vem nem barril galera Não vem nem barril Será que se a gente dormir Acontece alguma coisa cara Acho que não hein galera Vamos ver se a gente consegue criar outra rede Ó Não dá A gente precisa de Ah Beleza Ó Acabou A gente precisa de Eu sei que a gente tem aqui ó A gente tem aqui no No nosso Baú aqui ó Beleza Show de bola Ó Pega aí ó Pega aí Mais madeira Mais madeira aqui hein galera Mais madeira aqui ó Vamos ver ó Vamos ver Vamos Show Show de bola As paradas Tá caindo aqui hein Lá no Ih rapaz Pitera de madeira hein galera Pitera de madeira aqui ó Antes que o tubarão venha Hi 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 Moleque Show Mais uma aí galera Mais uma Tá bonito Vamos lá Vamos lá Pega aí o Pega água aí Vamos beber água Show Beleza Cadê Vamos Vamos encher de água ali Vamos encher de água ali Vai encher ou não Enche aí Beleza Pega a beterraba Vamos plantar a beterraba ali Show Vamos lá no No nove Comer a beterrabinha A gente vai ter que pescar hein galera A gente vai ter que pescar aqui ó Será que a gente consegue pescar aqui galera Vamos ver Vamos jogar ali o anzol ali Nessa tempestade Daí vai que a gente vai ter que pescar aí Galera Agora nós estamos ficando bonita aí Vou rodear ela todinha com essa parada aí Beleza Vamos ver ó Pegamos um peixe aqui ó Show Beleza Beleza Vamos jogar ele aqui ó Caraca Já tá com Já tá com uma combuca de Vamos botar madeira ali Beleza Drive disponível ali Que eu quero saber disso aqui ó galera Beleza Ah dá pra fechar ali hein Vamos pegar aqui Vamos beber água aqui ó galera Vamos pegar Beber água Show Ah moleque Beterraba tá cozido aqui Vamos pegar ela No sete No oito Vamos colocar ali Vamos colocar ali Ih moleque Show Aí Aqui não veio O tubarão ainda não veio aqui não hein galera O tubarão não veio aqui ainda não hein Vamos ver se dá pra gente fazer mais aqui ó galera Vamos ver Tábua Não tábua não A gente tem que pegar mais tábua aqui ó Tem um barril vindo ali ó Show Pega aí ó Show Deve ter tábua aqui ó Tem outro barril vindo aqui hein galera Tem outro barril vindo aqui ó Ah moleque Pega ele Rapaz que porra é essa Pega ele Show Ai na tempestade o O coisa não vem não hein galera Na tempestade o coisa não vem não Beleza Vamos ver aqui ó Ó Vamos fazer outra rede aqui ó Show Beleza Madeira galera Madeira Ah Pega essa parada aí ó Pega aí ó Show Ah moleque Olha isso galera Olha isso Tá bonita aqui a nossa parada aqui galera Tá bonita aqui a nossa parada aqui ó Tô curtindo ó Vamos ver se a gente consegue pegar esse Aqui as paradas vão vir aqui e vai agarrar tá galera Vamos ver se a gente consegue pegar aquele barrilzão lá Peguei Show de bola É galera Ah moleque É a nossa redinha aí Boladona Pega aí ó Show Show de bola Ah Tá acabando né galera Tá acabando aí ó Vamos pegar aqui o cozido aqui Vamos pegar o peixe lá né Vamos comer esse peixinho aí pra gente porra ficar da hora Vamos colocar Uma beterrabinha ali né galera Beterraba a gente podia botar pra fazer né Mas tá de boa galera Tá de boa Galera eu vou terminar o nosso primeiro vídeo do dia Agora valeu Vou me deitar aqui valeu Tamo junto abração Fui Fui Tchau 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 Tchau